Eu vou mergulhar Eu vou mergulhar Bananeira, muito bonita, né? Bananeira Beleza linda, bananeira Quantos cachos de banana dá Dá por semana? Por quê? Por quê? As bananas São ruídas levando no mercado? É? Tá roubando Quantos caminhos levam de banana? Aqui e agora Bananeira Não fora não, dá os olhos Que promete Se você volta Que promete Se você vem em mim Que promete Se você ama em mim Que promete Que promete Se você ama em mim Música Música Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não.